Olá, eu me chamo Dan e esse aqui é o som do Dan. Hoje eu quero te apresentar quais são os tipos de voz cantada, como a gente classifica na música até hoje as vozes por tessitura e por extensão vocal. Essa é uma classificação bastante antiga, que é usada até hoje, ainda que a voz humana seja extensa, diversa, e ela não case exatamente com essa classificação. Isso quer dizer que há pessoas que podem cantar em regiões intermediárias dessas mesmas vozes, e não necessariamente sair desse lugar que é a voz, por exemplo, contra-alto ou tenor, enfim. Essa classificação é basicamente para a gente entender qual é a região mais confortável da voz da pessoa. Não quer dizer que seja o limite daquela voz ou que essa pessoa não possa estender esse limite para cima ou para baixo. É só uma classificação. Vamos começar pelas vozes mais graves. A voz mais grave feminina é a voz contra-alto. Ela costuma ir do Mi 2 até o La 4, uma região grave para a voz feminina. Dá uma olhada. E a voz mais grave masculina chama-se baixo. O baixo masculino é mais grave do que a voz contra-alto. Pode ir do Dó 1 até o Fá 3. Os baixos e as contra-alto são vozes menos encontradas assim, em abundância. Dá uma olhada em alguns exemplos de cantores baixos. A próxima extensão é a extensão intermediária da voz. Que nas mulheres é a meso-soprano. Que vai do La 2 até o Si 4. Aqui tem alguns exemplos de cantoras meso-soprano. E a região intermediária da voz masculina é o barítono. Uma região que não é nem tão grave, nem tão aguda. Como eu. Os barítonos podem cantar bem entre o Sol 1 e o La 3. E são uma voz bastante comum entre os homens. Aqui tem alguns cantores barítonos para vocês conhecerem. Por último, as vozes agudas de mulheres e homens são as seguintes. Soprano é a categoria clássica de voz mais aguda das mulheres. Pode ir de um Dó 3 até um Fá 5. E por último e não menos importante, a voz mais aguda masculina é o Tenor. Que costuma ir de um Dó 2 até um Ré 4. Alguns cantores tenor que você deve conhecer. A voz humana é elástica. A sua extensão varia. Não necessariamente porque alguém é barítono, não pode cantar algumas notas mais graves. Ou que uma soprano tampouco só possa cantar notas agudas. A ocorrência de vozes que se misturem entre essas classificações é imensa. E a gente não deve levar essa classificação tão a sério assim. É só uma classificação para organizar cantoras e cantores em determinados contextos. Há também outras classificações que vão mais acima que isso ou mais abaixo que isso também. Mas essas seis são as principais, as clássicas e as referências, por exemplo, para a ópera, para musicais e também para a cultura pop mesmo. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui no Instagram. Eu sou o Dan e esse é o Som do Dan. Muito obrigado pela sua atenção.